Fala pessoal, começando mais um vídeo na Central dos Videntes, já pedindo aí aquele like, sua inscrição, seu compartilhamento, né? Trazendo pra vocês aí previsões novas do Rodrigo Tudor, inclusive ele falou aí sobre a questão de Sérgio Moro para presidente. Será? Roda o vídeo. As anotações, era tanta coisa que eu tinha. Ô gente, obrigado pelo carinho, depois você me fala, mas parece que a audiência tá recorde, né? Tá recorde, é. E depois, Rodrigo, se você sentir no coração e tá trazendo alguma previsão de algo que eu não comentei com você, sinta-se à vontade aí, viu? O canal é seu. Olha, obrigado. Você me pediu sobre previsões políticas. Então assim, eu também, já entrando nesse assunto, eu volto a falar, porque as pessoas são muito agressivas quando a gente fala de política. Elas acham que a gente tá puxando pra um lado ou puxando para o outro. O que a gente tem são fatos. Então, pesquise aí. Lá atrás, a imprensa, tava todo mundo atrás de mim, querendo saber se o Luciano Huck sairia candidato. Aí a gente tinha o Huck, na época. Aí, segundo as minhas análises, eu falei, o Huck não sai e se sair, não ganha. Então, quer dizer, já tava claro aí, pra mim, pelo menos, que ele não sairia e se saísse, não ganharia. Então, ele é carta riscada do baralho. Esse era um ponto. Segundo ponto. Quando falavam do Jair Bolsonaro, eu falava, olha, ele vai se candidatar, mas vai ter um problema com o vice dele. Eu não sei. Eu tô vendo uma mudança. Você tá lembrado disso? Sim, eu lembro. Eu lembro. Inclusive, tem gravado no canal aí, se o pessoal procurar, que a gente produz bastante conteúdo. Eu não lembro. Mas tem gravado com todas as palavras você falando isso. Eu acho que eu tava com uma blusa dessa, preta. É, eu acho que foi a live que eu tava com essa. Você tava de preta, né? Eu marco minhas lives pelas roupas. Eu acho que eu tava com uma blusa preta. Aí eu falava, olha, vai ter uma blusa preta. Inclusive, muitas previsões daquela live se confirmam depois, das vacinas. É, foi um monte. Eu, realmente, eu não fico, tipo, ah, falei, falei, não. Mas eu me lembro que eu falei, eu não tô vendo o Morão como vice do Bolsonaro. Aí já tão falando que aí o Morão vai sair. Com certeza vai ter essa ruptura entre eles e também o Morão não ganha. Aí eu levantei um terceiro aspecto também, que foi o aspecto do Sérgio Moro, que muita gente falou na época, ah, tá, não sei, tal. Ele vai acabar com o governo, na verdade, ele não acabou nada com o governo, ficou tudo a mesma coisa. E, nas minhas previsões, eu tô vendo que vai ter o Bolsonaro, vai ter o Moro e vai ter o Lula, tá? Mas o Moro também falava que não ganha, ele vem só mesmo pra causar uma divisão, né? Vindo mesmo, ele vem pra causar. Mas, realmente, as eleições vão ficar entre o Bolsonaro e o Lula, que vai sair seguramente, né? Isso aí já vem sendo falado há muito tempo. Agora, o que a gente percebe é que o Bolsonaro, ele tem muita força, né? Mesmo com essas polêmicas, com tudo que tem acontecido, sendo totalmente imparcial, como o Moro, tá? Não quero saber se eu já vi, não vi. Ele, no jogo político, ele tem muita força e o Lula tem. Então, com certeza, as eleições vão dar um segundo turno e vai vir bastante acirrado o novo presidente. Sim, eu até ia te perguntar, emendando isso, eu tenho ficado muito preocupado com a situação que o Brasil tá, nessa polarização toda, e eu, na minha cabeça, imagino, não sei se você já fez esse levantamento aí, mas que isso pode virar um caos no Brasil, né? Já virou um pouco na outra. Essa que ainda tá mais acirrada a coisa, e nessa vai ter o Lula, né? Que não teve na outra. Você acha que pode virar um caos aí das pessoas saírem pra protestar, um lado ganhando, o outro perdendo? Pode ter brigas aí, muitas confusões? Caraca, vai ter muita confusão, vai ter muita briga, vai ter muita gente na rua, vai ter muita gente agressiva. E as pessoas, eu acho que tão por um lado contra o outro, né? Eu respeito os dois mesmos, mas eles não entenderam que lá, Brasília, eu sempre levanto esse véu aqui. Pessoal, você que não deixou um like, deixa um joinha aí pra ajudar o canal, você que gosta. Se é novo por aqui, inscreva-se no botão vermelho e clica aí no link pra aprender a ganhar dinheiro com o aplicativo. Continua o vídeo. Porque lá é um jardim encantado, a gente que se dane aqui, então eu não defendo ninguém. Sim, no final eles são todos amigos, né? É, vocês já viram alguém se matando lá, um batendo na cara do outro? Não acontece isso. Então, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que menos acalmar e correrem atrás aí, mas sem trazer isso pro lado pessoal, perdendo amizades, brigando. Não é assim. Quem conhece Brasília efetivamente como eu conheço, eu não acho, por eu tô falando isso, melhor ou pior do que ninguém, porque eu vivi isso mesmo. Então, a gente que viveu igual, eu tava agora me maquiando com a minha maquiadora, um beijo, Samanta, a gente tava conversando sobre a Rihanna, que a última vez que eu usei essa blusa aqui foi num encontro que eu tive com ela em Nova York. E tava no guarda-roupa. Então, quer dizer, são coisas que a gente vive. Então, o que a gente vive, a gente pode falar. Então, não preguem tanto, porque lá é totalmente diferente o jogo, tá? Agora, sem ser tendencioso, eu já falei pra vocês que a CPI não vai dar em nada, tá? Eu que vi muita coisa, escutei muita coisa, realmente, a gente sabe que as vacinas chegaram dentro do esperado. Naquela live de Natal nossa, eu falei que a partir de janeiro a gente teria vacina. Sim, verdade. Eu falei num vídeo que foi gravado até pro meu assessor pessoal. Um abraço, Wesley. Muito obrigado pelo carinho. Gravei lá no Rio de Janeiro que a gente teria as vacinas. Só que, naquela época, era um produto que o mundo inteiro queria. Então, foi muito complicado a negociação do Ministério da Saúde, entre o ministro, sai o ministro. Tudo muito complicado, Carlos. E assim, a vacina era um produto escasso naquela época. Tanto que você falou que, nesse ano, o Brasil ia começar a se vacinar e eu, na época, duvidei. Falei, acho bem difícil. Tá tudo parado. E assim, além de ser um produto escasso, os Estados Unidos compraram milhares, milhões. Eles quase que fecharam o lote, comprando tudo. E segundo, começou a sair, na época, problemas de reações adversas. Se o seu laboratório já não assumia, já não queria dar uma... Não assumia. Aliás, até hoje, não assume se tiver alguma reação adversa. Inclusive, você previu, né, também, que um dos laboratórios ia dar problema e deu. É. Não, foi tanto rolo, tanta previsão. Então, assim, eu não consigo julgar o Bolsonaro por compra de vacina. O que você vê? Tá chegando milhões de vacina. Mas as pessoas não sabem o que é. Um produto escasso no planeta, porque realmente estava escasso, né? E todo mundo querendo as grandes potências, contaram tudo. Então, foi uma loucura. Então, assim, não tem como também julgar a ferro e fogo. Eu acho que a justiça tem que decidir o que é, o que não é. Mas eu vendo a confusão até para a vacinação, um posto aqui em Belo Horizonte para chegar até o braço da gente, a luta que era. Então, você imagina, não foi fácil, né? Então, houveram falhas, houveram, mas eu acho que era um produto escasso. Quase que... Era o ouro, né? Por isso que eu acho que quando fechar o dia 31 de dezembro e tiver todo mundo vacinado, não é, ah, comprei um carro, comprei uma casa. Não. Estou vacinado. Isso tem que estar no bolso, ó. Estou vacinado. É isso aqui que é a maior vitória, maior que a mega-sena de qualquer coisa. Eu vi vários colegas conhecidos sendo intubados e morreram, gente. Então, isso aqui é uma destruição, essa doença. Então, é sempre, sem palavras, não tem o que falar. Sabe aquela coisa que não tem o que falar? Não tem. Tem que vacinar e ponto final. Rodrigo, emendando isso ainda, né? Já que a gente estava falando das eleições, você vê algo relacionado, algo preocupante, né? Relacionado à saúde aí do presidente Bolsonaro ou até mesmo do ex-presidente Lula ou está tranquilo? Com relação ao Bolsonaro, ele vai ter que fazer mais uma cirurgia, mas não acredito que é nada anormal. É mais uma cirurgia devido à facada, ele vai... Não é, os médicos falaram que não vão fazer, mas é o cravo que ele vai ter que fazer mais uma cirurgia antes do final do ano, mas não morre. É, o Lula também está tranquilo, não vejo. Eu vejo os dois partindo aí para o embate nas eleições, isso aí. Agora eu não sei o que vai dar, porque eu estou vendo o Sérgio Moro no meio, isso aí ninguém está falando. Mas ele, nas minhas... Mas a previsão é isso, você tem que trazer, não óbvio, você tem que trazer o que você está vendo. E aí a gente realmente está vendo, eu estou vendo, pessoalmente, o Sérgio Moro no meio. No meio, então, a gente vê Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro. Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro. Segundo turno, vai ser isso aí, vai ser muita confusão. E aí eu acho que as pessoas têm que manter a calma. O juízo. Ah, o juízo, porque o sistema democrático aí não pode ser quebrado, não. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Deixe aquele likeão, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Forte abraço e tchau.